Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, quase que eu enfiei o dedo no olho, que na verdade eu não ia ter como porque eu tô de óculos Mas enfim, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, vocês conhecem o que eu sei Eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo todo descabelado, eu não consegui cortar meu cabelo E é isso aí, deixa teu like, se inscreve no canal, vocês devem estar pensando, meu Deus Rafael, você sumiu mano, você sumiu Galera, na moral, tá corrido gente, pra quem não sabe, eu tô terminando o fucking TCC, mano Que é o trabalho de conclusão do curso, eu faço faculdade direito, tô acabando e eu tenho que fazer o TCC, mano E sinceramente, tá uma loucura galera, tá uma loucura Ah, eu pensei que ia ser mais fácil, eu falei, ah, vou conseguir fazer um monte de coisa, vou fazer o TCC e vai ser que, ó, GG Easy Só que não galera, só que não Talvez se eu tivesse melhor organizado eu conseguisse, talvez, talvez, mas a gente sabe como é que é essa vida da malemolência do moleque doido aqui, né Que é, na verdade eu não tenho muita programação, mas enfim Então galera, primeiramente me desculpar com vocês da família Nunes, a família Nunes, porque eu sumi mano Nos grupos eu não tô muito ativo, eu parei, vocês podem ter percebido, eu acho que vai fazer duas semanas que eu não faço live Porque, sério gente, tá corrido, eu tenho que acabar esse TCC E eu prometo pra vocês, só vai até dia 20 de... do mês que vem, mano Até dia 20 vai acabar essa função, então vou voltar com live, vou voltar com tudo E a apresentação do meu TCC é na primeira semana de dezembro, então provavelmente nessa semana também eu fico um pouquinho offline Mas enfim, o TCC é pra me acabar até dia 20, então vai meio que acabar isso e eu vou... estou focando só no TCC Então se tu tá vendo esse vídeo, saiba que vai ter vídeo sim no canal durante a semana Não tantos vídeos quanto eu gostaria de estar fazendo, fazendo live Parei um pouquinho com as lives pra me focar no TCC Beleza, aí eu tô arrotando aqui, deixa eu tomar... Propaganda, propaganda, olha só no meio do vídeo, rocks Ah, como energiza Desculpa galera, eu não sei falar muito sério Mas enfim, por causa disso galera, eu fiquei um pouquinho offline assim, de gravar vídeo e tudo mais Mas eu estou voltando galera, estou voltando, tem vídeo aí Tô me organizando melhor pra poder fazer essas coisas lindas e maravilhosas pra vocês aqui ó Beleza? Mas enfim, era mais pra falar isso pra vocês, porque que eu dei uma sumida, beleza né? Eu preciso me explicar E esse é um vlog raiz, pra quem não conhece É um vlog onde eu vomito coisa pra vocês É que eu falo, falo até cansar, seus ouvidos sangrar e vocês falarem Para Rafael, para, pelo amor de Deus É mais ou menos isso E não tem corte Então eu tô falando tudo mesmo que eu tenho que falar É um vlog raizão, tá ligado? E é isso galera, a faculdade tá muito... Eu também tenho que me puxar né? Porque eu não tava me puxando tanto Eu deveria nem tá fazendo live naquelas semanas pra vocês, na real Mas eu tava fazendo E agora eu parei porque eu falei Puts, ferrou, tá ligado? Preciso me focar em acabar a faculdade agora Acabar o TCC E é o que eu tô fazendo Então espero que vocês meio que entendam, tá ligado? Porque eu também não tô falando muito no grupo Eu sei que tem gente nova entrando Então peço desculpas pro pessoal novo aí Mas já vai acabar isso, tá gente? Já vai acabar, vai voltar tudo normal O Rafa fazendo vídeo aqui igual doido Mas vai sair mais vídeos no canal também E é isso Tô afogado aqui Enfim galera Eu não sei mais, eu ia falar mais outra coisa Eu já nem sei mais Vai ter vídeo de unboxing no canal Vai ter vídeo de dicas Que eu tô gravando Vou aproveitar tudo e gravar gente Uma hora consigo gravar todos os vídeos, beleza? É complicado pra mim me organizar fazer isso Mas eu estou fazendo hoje Pra vocês terem vídeos Porque eu me importo gente Eu criei a Famil Nunes Eu criei o canal Tá chegando aos 14 mil inscritos Tem empresas Mano, vai sair um box dessa coisa linda aqui ó A capa card Vocês vão entender depois o que vai Enfim Spoiler pra quem vê os vlog raiz aí Eu me dei um soco Enfim Vai sair vlog de outras coisas também Que eu já tô até usando aqui Enfim Vai sair gente Eu queria Enfim Saber de voo Como é que vocês estão galera Como é que vocês estão? Estão beleza com vocês? A família de vocês tá bem? Comenta aqui Já começou as aulas Vocês voltaram as aulas Espero que todo mundo esteja bem Da Famil Nunes aí E é isso aí galera Vai voltar Espero que vocês gostem dos conteúdos novos Eu já tô usando a câmera E tá top Bagarai pra gravar Então vocês podem meio que ver Que a imagem tá legal Eu não consegui cortar o cabelo Eu tô parecendo um mendigo Olha só mano Sério tá muito bugado gente Olha só Parece um personagem de anime Que deu errado Rafael super sai De fase 4 É mais ou menos isso Desculpa mais uma vez galera Enfim gente Então era isso Obrigado quem chegou até aqui Comenta aí se tu tá bem mano Eu quero saber Beleza Eu realmente me importo Com a Famil Nunes aí E desculpa Tá mesmo offline Mas é um motivo Muito importante Que é eu terminar Essa faculdade Ah mas grandes coisas Grandes coisas virão Beleza Então era isso Deixa o teu like Se inscreve no canal Espero que vocês se tenham bem E obrigado pela compreensão galera Amo vocês Aqui é o Famil Nunes Enfim Valeu Falows E